A longa fila que se formava ao redor da escola Anísio José Moreira, no município de São José do Rio Claro, dava a pista de um dia típico. Fui ali no prazo, fazia uma inscrição para curso de salgadeiro, né? Daí eu fiquei sabendo lá. Daí o rapaz me falou, daí eu resolvi me inscrever. Josinete dos Santos, que está à procura de um emprego, aproveitou o mutirão da cidadania para dar um trato no visual. Do lado de dentro, centenas de pessoas realizavam cadastro para atendimentos nas áreas de ortopedia, cardiologista, clínico geral, fisioterapia, dermatologista, regularização de documentos de identidade, CPF e outras modalidades na décima edição da Assembleia Itinerante. A nova proposta da mesa diretora, como o presidente Eduardo Botelho, está levando a Assembleia às cidades. Estamos aqui hoje nesse polo, atendendo quatro cidades, mais ou menos 70 mil pessoas nessa região. A abertura da caravana, que está transformando o Mato Grosso, deu início aos serviços prestados à população. Cerca de 3 mil pessoas passaram pelo pavilhão de atendimento. Profissionais de diversos setores atenderam também moradores de cidades vizinhas, como Nova Obiratã, Nova Mutum, Diamantino e também do Distrito de Bria Norte. Primeiro mostra a preocupação da Assembleia em atender a população carente. O envolvimento da população, como vocês podem estar vendo, é muito grande. A população de São José do Rio Claro e a governança atual se sente profundamente agradecida. Nosso município estamos a 330 quilômetros de Cuiabá e nós só temos atendimento nessa parte de especialização só em Cuiabá. E hoje a Assembleia Legislativa está trazendo isso para nós. Então a população só tem a agradecer essa iniciativa aí de estar podendo ser atendida no seu próprio município. O prefeito Valdomiro Lachowski destacou a atenção da Assembleia Legislativa às necessidades da região. Além dos serviços de cidadania, a maior procura foi pela área de consultas e exames. Para nós, Rio Clarense, isso representa muito, que é um município carente e tem muitas especialidades de médicos, especialistas que vieram fazer algumas consultas, vieram fazer alguns exames. E no Brasil inteiro há necessidade disso, mas nós, principalmente no meu governo, eu me sinto muito feliz em realizar esse evento aqui em São José do Rio Claro. Cursos de capacitação também foram oferecidos. Na escola municipal José Cesário Castilho, dezenas de pessoas participaram de palestras e qualificação para agentes de saúde e educação infantil. Localizado no médio norte de Mato Grosso, São José do Rio Claro fica a mais de 300 quilômetros de Cuiabá. A escolha do município para a décima edição da Assembleia Itinerante se deu principalmente pela pouca infraestrutura e a distância com a capital. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, conhece a importância do município e as dificuldades que a população enfrenta. É uma satisfação muito grande. Eu que convivi nessa região aqui na década de 80, trabalhei em Delantino e convivia muito por aqui. Então é uma satisfação muito grande. Nós estamos aqui junto com o prefeito, com os vereadores, fazendo esse trabalho, levando cidadania, fazendo homenagens, ouvindo a população, fazendo o papel do parlamento do estado de Mato Grosso. A décima primeira edição da Assembleia Itinerante já tem data para acontecer e será em Rosário Oeste, no dia 20 de outubro. Obrigado. Obrigado.